O primeiro gol contra o Uruguai não foi nada, inclusive você não estava acertando, o que é que houve? Acho que o nervosoismo da modalidade estava um pouco assim alançado e não estava dando nada certo aqueles primeiros 20 minutos. Mas depois nós tomamos um gol, parece que foi até um benefício nosso. Tomamos um gol e partimos para frente, a equipe de na chora fez um segundo tempo extraordinário. Você sentiu aquela jogada do gol? Quando o tostão te lançava, você penetrou ou combinou alguma coisa com ele? Como é que foi? Na hora que eu recebi a bola do Everaldo, que toquei o tostão, a única penetração tinha que ser feita por ali. Eu já sei que o tostão costuma dar essas bolas meia altura ali dentro da área. Eu penetrei, fui feliz no lance, a nossa felicidade saiu o gol de parte. Você tem tentado o gol, mas fazia tempo que você não marcava, né? É, fazia tempo mesmo, porque eu sou um homem que faz um beck, jogo sempre na função de defender. Mas como nesse jogo do Uruguai, eu já estava sendo um homem que estava fazendo marcação em cima, eu tive mais oportunidade de ir à frente. Você talvez tenha um duelo agora no domingo, amanhã, contra a Itália, com o jogador Rivera, que é um milipelo a meia cancha. E você, para nós, tem sido fiel da balança. Quando você começa a subir, o time sobe junto. Como é que vai ser com o Rivera e os demais italianos? É, eu tenho recebendo recomendações para marcar ele em cima e nunca deixar ele ter possibilidade de bater. Principalmente ali de fora da área, que ele está muito bem. Ok, obrigado a você, Rodoaldo. Boa sorte para o domingo, hein? Para amanhã. Gerson, o problema agora é a Itália, 12 horas, amanhã, domingo. Como é que vai ser? É uma partida difícil, irmão, como foram todos os outros. Agora, nós estamos preparados para essa partida. E quando nós estamos no Brasil, nós estamos preparados para a Copa do Mundo. Muitas pessoas não acreditavam, mas nós, os jogadores, o pessoal da equipe, tanto os jogadores quanto os dirigentes, acreditavam no trabalho. Então, por isso, isso é o prêmio do trabalho. Porque, no pensamento de todos, nós não passaríamos das oitavas de final. E agora, nós já estamos na semifinal, portanto, ou melhor, na final. Passamos na semifinal, estamos na semifinal. Você acha que a Itália melhora o que a Alemanha para o Brasil enfrentar? As duas equipes eram consideradas, sim, candidatas fortes ao título deste ano. O Brasil ganhou uma campanha brilhante. E nós respeitamos, sabemos, da dificuldade que teremos, principalmente nessa final da Copa do Mundo, enfrentando uma Itália. Mas, porventura, se fizeram daquele mesmo trabalho, aquela disposição que apresentamos nos outros jogos anteriores, acho que dificilmente vão nos tomar esse tipo.